Prazer viver Cidade do Natal O mais belo se encontra aqui Venha sentir prazer viver Cidade do Natal Prazer viver Cidade do Natal Quando chego na velha ririnha Sinto no fogo o som da alegria Volte a tua patavila Saborear a tapioca com a ginga Que delícia, prazer viver Cidade do Natal Prazer viver Cidade do Natal Ponta Negra, que praia mais linda Morro do Careca, sua beleza natural Quando Deus em sua inspiração Fez a obra-prima em Natal Maravilha, prazer viver Cidade do Natal Prazer viver Cidade do Natal Natal Cidade, mas só poesia Todo esse clima nos fascina Natal Cidade, encantos e magia Meu prazer é viver Na Cidade, harmonia Viva, viva prazer viver Cidade do Natal 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 Show, viu? Tchau 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 Tchau